Olá pessoal, eu sou a Regis. Vamos fazer uma receitinha rápida e fácil? E hoje vai ter a participação especial do maridão. Então foi um abacaxi, uma colher de açúcar e três laranjas. Continua fervendo até reduzir a quantidade líquida de cozinhar o abacaxi. E assim foi como ficou a nossa geleia. A gente acabou deixando em pedacinhos para comer como sobremesa, mas vocês podem picar menor ou até amassar no finalzinho e passar com pão. Fica uma delícia! Bom, não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Bom apetite e até a próxima! Hummm!